Samuel Cavalho Estouradinho Tá reminando as minhas coisas Fussando meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde quer que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você jogando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você jogando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Me pede a localização Aonde quer que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Por que você não vem aqui me ver? Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você jogando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você jogando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você jogando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você jogando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Ninguém falou o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que jurei esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é Saber que ela é meu bem Chora meu violão Alô já ensale Só fui eu que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela é meu bem Ao onde não é luz Aquele abraço, meu parceiro Olha só o que aconteceu Marcou pra sair às seis e voltar às nove Mas o beijo se perdeu O tempo foi passando e você não percebeu Tá pagando com a língua dizendo que não se apegava Mas o feed do seu Instagram deu arroba com a data marcada Foi se envolver, se apaixonou Que era esqueminha, virou seu amor Foi se envolver, não teve jeito Virou no lancio, acertou no apego Foi se envolver, se apaixonou Que era esqueminha, virou seu amor Foi se envolver, não teve jeito Virou no lancio, acertou no apego Olha só o que aconteceu Marcou pra sair às seis e voltar às nove Mas o beijo se perdeu O tempo foi passando e você não percebeu Tá pagando com a língua dizendo que não se apegava Mas o feed do seu Instagram deu arroba com a data marcada Foi se envolver, se apaixonou Que era esqueminha, virou seu amor Foi se envolver, não teve jeito Virou no lancio, acertou no apego Foi se envolver, se apaixonou Que era esqueminha, virou seu amor Foi se envolver, não teve jeito Virou no lancio Foi se envolver, se apaixonou Foi se envolver, se apaixonou Que era esqueminha, virou seu amor Foi se envolver, não teve jeito Virou no lancio, acertou no apego Tô aqui, na sua frente, meio bagunçado Cheguei com o rolom e o som tapado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível para quem olha pra si Não é bem assim É coisa do outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, tá pra nascer É um maloqueiro disposto a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bato o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumada Me abraçando, conversando Vou segurar minha mão Até o radar tirar uma foto Se nós tivesse de moto Não pegava não Hoje nós bota pra fuder Veio só nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra fuder Veio só nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Tô aqui Na sua frente meio bagunçado Cheguei com o rolo ouvindo o som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Para quem olha pra si Não é bem assim É cruzador do nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Eu gosto assim Tá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bato o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraçaram Convencível a segurar minha mão Até o radar tirar uma foto Se nós estivesse de moto Não pegava não E hoje nós bota pra fuder Veio só nascer, faço o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra fuder Veio só nascer, faço o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Um jeito de viver só com amor e fé Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade teia Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada Ela dispensa a balada Ela dispensa a balada Eu sou seu esquema preferido 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 Eu sou seu esquema descriptifício Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Quero seventy-یpte Eu sou seu esquema preferido Preciso de atestado Solidão, pois terminou o traumático Tá errado, hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubesse o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Os amigos relogiam a estocidade dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luta absoluta, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sentimento raro, preciso de atestado Foi traumático Deprê Luta absoluta, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sentimento raro, preciso de atestado Foi traumático Deprê Luta absoluta, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sentimento raro, preciso de atestado Solidão, pois terminou o traumático Luta absoluta, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você Luta absoluta, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não voltar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não voltar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama Vou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Então... Não... 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 Tchau, tchau. Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entender que te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá contra o mar de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Contatos para shows 7599-62-64-57 Ligue e contrate Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entender que te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá contra o mar de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô perdindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô com medo Só tô perdindo tempo, não tô recusando Só tô perdindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau.